Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal O Tenshi Games Dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft Cirurgia Junto com o Jabuti e com o Spock Oba E aí pessoal, tudo bem? Olha só, esse mapa aqui foi feito pelo Daniel Ele falou que o PC dele não é muito bom Mas não tem problema, maninho E galera, nós vamos fazer cirurgia Nos jovens titãs Mas, maninho Calma aí, ô Túlio, primeiro eu tenho que vestir o Daniel aqui Porque eu sei que ele arranquei a roupa dele Então coloca, é, valeu Obrigado por colocar a roupa no Daniel de volta Mas galera, se vocês ainda não são inscritos no canal Ou se você ainda não convidou aquele seu amigo pra se inscrever Cara, faça isso agora Vamos ajudar a família autêntica a chegar a 10 milhões de inscritos Então se inscreve no canal aí embaixo E deixa um gostei no vídeo também Que vocês ajudam muito E vamos clicar aqui para começar e ir para as cirurgias Vocês estão aqui? Estou aqui Nossa, o mapa é todo tecnológico, né? Então, o primeiro que nós temos que fazer é cirurgia na Ravena Pode ser? Ravena Bora, vamos Estou aqui na Ravena, velho Pode vir também, já bota E spoiler aqui Vamos ver Aqui temos o Elby Godon Mas eu nem vou colocar o Elby Godon na Ravena Porque, né? Enfim Sente que lá vem história Pocão, quer fazer essa parte, cara? Vamos lá Ravena estava andando quando foi atacada pela terra Que jogou uma pedra em sua barriga Nossa O que fazer? Remova os restos das pedras e reconstrua o estômago e a sua capa e os seus ossos Caraca Nossa, mas a Ravena aqui está parecendo, não sei Parece um fantasma, né, velho? Cadê a cara dela, né? Já bota Sumiu, mano Calma, pera aí Então, nós temos que... Pera, não, não, não Isso amarelo, acho que era dela, já bota Tirou Vamos botar de novo Tô recolhendo sangue aqui Já bota Coloca aí de volta, por favor, mano Porque se ela descobrir que fui eu que tirei Ferrou, mano Ela vai flutuar, hein Pera aí, Spock Eu tô então aqui, ó Quebrando aqui o sangue Né? Da Ravena É, tô recolhendo o sangue aqui Ok, beleza Tirou tudo aí Nossa, pera aí que, mano Tem uns pedaços de pedra aqui dentro da Ravena Isso, arranca as pedras Tem que arrancar Calma aí Beleza Construí um... Isso Coloquei aqui de volta nela a costela, né? Isso Deve ser a costela dela da Ravena Agora a pele A pele Calma aí Vamos colocar a pele por cima Agora a capa A roupa Aê, mulher Deixa eu pegar o sangue Pronto, tá aqui Tá tudo aqui Não, legal que o Jabota refez o colar de uma maneira totalmente diferente, né? Esse colar é do... do bote aqui, mano Caraca, que engraçado Mas, ó O que tem isso aqui? Visão periférica e quando acabar, né? Então, vamos... Ah, verificando Visão de cima Aham Eu vou... Então, deixa eu dar uma olhada como ela ficou agora Parecendo um neném Parece um neném Parece um neném, verdade Caraca, Ravena Ah, mas tudo bem Conseguimos consertar a Ravena Consertar não, né? Não Ajudar a Ravena Ela não é o robô? Ela não é o robô, né? Nossa, vai que ela vê isso como algo ruim Bom O próximo, então, que nós temos pra fazer aqui O que é essa placa? Faça por ordem O próximo, então, é quem? Não, né? O Robin é por último É o Mutano Que é o segundo aqui, no caso Então, vamos lá Estamos no Mutano? A cara do Mutano O que aconteceu com ele? Tá bonitinho, tá bonitinho Tá bonitinho, ficou legal Ficou muito maneiro o Mutano Mas pode ler Isso aqui, lá vem a história Eu vou guardar no baú da história Tudo que eu conquistei aqui na Ravena Pode falar, Pocão Pode ler a história pra gente Então, vamos lá Regras Modo pacífico ou normal? Ok Então, vamos no normal, né? Tá, expõe no normal E agora, você tem que spawnar o boss dentro do estômago dele, tá bom? Nossa, mas por que temos que spawnar um boss dentro do estômago do Mutano? Agora, vamos pra história Mutano comeu um burrito estragado e agora estava com infecção estomacal Caraca O que fazer? Entre no estômago do Mutano pela boca e remova os spawns e também atraça e derrote o boss e limpe o resto do burrito dentro do Mutano Então, vem, Pocão Estamos só esperando você aqui pro Mutano deixar o Mutano novinho em folha, todo preparado pra aventura Vamos lá, Jabota? Bora Vai! Entrei Ok Nossa, tem! Tem Creeper! Cuidado, cuidado! Não! Quebra! Mata ou mata o Creeper? Quebra, quebra, spawns! Aí, matei Mata todos os Creepers, não deixa explodir nada Aí, pronto, foi Tem uma alegria, mano Tem que limpar o burrito Limpa É tudo que é verde Ok, tô tirando tudo aqui do estômago dele Meu, como é escuro aqui, meu Nossa, não, usem a tesoura, é mais fácil pra limpar todo o estômago dele Eu não peguei a tesoura, faltou o equipamento, filho Tá, você que hospital tem tudo? Aqui é o SUS, meu Nossa, aqui, ó, peguei, peguei tudo Ó, esse daqui tem a maior boss de todos Calma Todo mundo se reuniu? Reuniu Já, Bota, você tá preparado, cara? Espera aí, tô agora Então, vai lá, maior boss de todos Foi Eita Ai, caramba Nossa Eu vou morrer Peraí Não, ele tira muita vida Bate Nossa Caraca, eu vou morrer Eu só tenho a picareta, velho Vou combar com picareta Peraí, ele tá me dando dano Ele tá, acho que indo atrás de mim, se eu não me engano Ah, não, pera Vai, batamos Boa Oba Equipamento Nossa, ele dropou tudo, né? Calças molhadas Peitoral da safadeza Hã? Ok Hã? Havaianas Caraca, cabeça de construtor bom Peitoral de magro Só a final de semana Vocês perceberam que as roupas tem nome? Nome de música Que isso Ai, ai Então, enfim Deixa eu colocar aqui no pacífico de novo E guardar tudo que nós conseguimos Completar o butano também, né? Ele tá bonitinho, a cara Ele tá Tá, 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 tá Ele tá, 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 tá Ele tá, tá, ele tá Ele tá feliz agora Agora ele tá feliz, ó É Mesmo esticado no chão Ele consegue ser feliz Beleza Vamos Agora a gente tem que voltar lá embaixo Clicar no botão pra voltar E ver o próximo Que é o Robin 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 é o último? Eu acho que sim Não, tem uma última coisa antes do... Depois do Robin Ó, tem o... Falta... Agora no caso Tá vendo que a gente já completou? Então, a da Ravena Mutando Ah, verdade Vai sumir na placa, né? Aham Agora tem o Robin E aqui, depois, quando a gente acabar Nós temos o botão do último nível Então, vamos terminar Agora o Robin Nossa Spock, vem aqui agora Você e eu já boto pra ver o que aconteceu com ele Meu Deus, mano Por favor, eu tô curioso pra saber, mano Pode ler? Pode, deve História Robin estava batalhando contra o Chip Quando ele jogou uma mini granada em sua testa Nossa O que fazer? Conserte a cabeça de Robin E reconstrua o seu cabelo e o crânio Agora Caia entre e vê se deixa nós mais espertos Ah, tá Ele quer deixar o Robin mais inteligente Ok É verdade, é verdade Então, peraí, sem problema Caia entre nós e vê se deixa o Robin mais esperto Agora entendi Nossa, peraí, peraí Nossa, não é lá dentro o bagulho Calma, já bota Vamos primeiro aqui fazer a cirurgia aqui no rosto Vocês subiram aí? Por trás aqui, ó Ah, tá Ah, galera Olha só Vamos colocar mais cérebro, então, aqui no Robin Ó, tô preenchendo Então essa parte aqui É o cérebro dele, né E aqui eu acho que, se eu não me engano Tá deixando ele inteligente É o crânio Pronto, coloquei Tem que tirar o vermelho ali, entendeu? Tem que tirar esse vermelhinho, ó Deu ruim, deu ruim Aí Agora aqui Vocês têm cor de pele? Ih, eu tenho um Aí Nossa, só um? Só um, só deu um Ele não deu mais Ah, colocou? Vai colocando aí, Pacão Aí Beleza Agora é arrumar o tupetinho do Robin, né? Que além de cirurgiões, somos também personal styles Pera, pera, tá arrumando outra bagulha Você tá fazendo bigodão no Robin? Eu quero muito ver de cima como o Robin fica Não, tá abriu os olhos dele Nossa, olha como o Robin fica parecendo o Mario Esse bigode de Mario dele, nada a ver não, galera Por favor Deixa um gostei, velho Ficou estiloso, né? Ok, então terminamos a cirurgia no Robin também E vamos ver quem que é o próximo, né? Que tem aquele botão mega secreto lá Depois que termina todas as cirurgias em todos os jovens titãs Verdade, ó que paradinho Calma aí, eu já tô voltando, Spock Ah, quando acabar, entrei Nós terminamos aqui também E agora por último Clica aqui para ir ao TNT Room depois que acabar Nossa Preparados? Vai ser uma corrida, eu tô até vendo Ok Pode abrir? Abri Oi? Cliquei Nossa, que legal Vem, jabota Cliquei também Vai ter que ir cada um de um canto, velho Aê Ok, TNT Room, ok? Beleza? Nossa Vai 3, 2, 1, valendo, vai Ah, vai Ah, eu caí Pera, eu só quero ver o que é isso aqui O quê? Nossa São coisas difíceis Ganhamos Ganhamos Terminamos a cirurgia Ai, caramba, eu caí Só espiando Dá TP em mim aqui, ó Barra TP Jabuti Peraí, jabota Vamos desafiar que ainda não tem TNT Run que ele fez, beleza? 3, 2, 1, valendo Vai, corre Ai, meu Deus Não, 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 não Cadê o Jabuti? Tá aqui do lado Eu tô aqui, não Tô chegando Pode chegar Sai, pode Ai Não Nossa Não Nossa O Jabuti Eu passei na frente do Jabuti Corre Caraca Mano, legal que faz a chuva de CNC aqui embaixo Né, né Enquanto está todo o chão sendo explodido aqui, né O TNT Run rolando solto aqui Mas o chão já era Mas, bom, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado Maninhos e maninhas que assistiram até agora Tamo junto Valeu Fui Falou Tchau Falou Tchau 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 Tchau